Licitação de equipamentos de limpeza que foram feitos, senhor presidente, aproveitando um gancho aqui, essa licitação, há mais de 20 dias nós íamos, vereador Edson, na Secretaria de Obras, o secretário disse que não tem equipamento. Ah, mas não tem uma reta, ah, mas não tem uma caçamba, ah, mas não tem não sei o que, ah, mas não tem... Agora fizeram a licitação, vereador. Há mais de 20 dias, fizeram um pedido para a empresa que ganhou a licitação, trazer o maquinário para poder trabalhar. E nós estamos entrando na área de bagaço, e se quer o meio, o que começou a fazer, prefeito? Aí o senhor quer que o WG fique tranquilo, tenha paciência, vereador WG. Eu estou tranquilo há quase um ano, prefeito. Eu não quero que o senhor tenha, eu não quero que o senhor tenha uma vírgula sequer, para me atusar de perseguição à sua gestão. Estou dando espaço para o senhor. Mas no ano que vem, a fiscalização vai ser muito maior. Muito maior. E estou sendo pago para cobrar, e vou cobrar, e esses vereadores que é cristão têm que cobrar. Ou o senhor prefere um dono de puxa-saco de babá-loco? De mim o senhor não vai crer. E a hora que o senhor trabalhar, a hora que o senhor fazer, eu tenho capacidade suficiente, sou homem suficiente, para ir parabenizar o senhor aonde o senhor estiver. E da mesma forma que faço matéria cobrando, irei fazer matéria parabenizando o senhor. Porque eu sou mim parcial. Eu não tenho funcionário indicado na prefeitura, em lugar nenhum. Eu não tenho porquê ficar puxando o saco do senhor. Estou aqui para legislar, em nome da população. Sou vereador de uma população de mais de 20 mil habitantes. Irei representar-os todos com muito carinho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.